Filma a cara dela, Anaí. Filma, Daniela. Tô chamando a polícia agora. Liga, Luiz, pra polícia. Pode ligar. Vou ligar pra polícia. Tá chegando já, viu? Tá chegando. Vagabunda. Vai trabalhar, sou. Vem roubar as coisas dos outros. Oi, polícia. Ó, vem aqui na casa do Mediterrâneo, tem três meninas aqui, ó, roubando. Filma bem de pertinho. Filma bem de pertinho. Filma bem de pertinho a cara dela. A polícia já tá chegando, viu? Liga aí, Luiz. Liga aí. Tá chegando a polícia já. Que lindo. Que amizade linda, né? Que casal mais bonito. Que coisa feia. Roubar as coisas dos outros. Vai caçar serviço, vai trabalhar. Liga, Luiz. Pode ligar pra polícia, Luiz. Vá pra vir imediatamente aqui. Gente, ela tá meio ali. Filma bem de perto a cara dela. Liga, liga, Luiz. Liga. Meu celular tá lá embaixo. Vagabunda. Vagabunda. Vagabunda.